É uma honra estar com vocês aqui, daqui a pouco uma honra que deve chegar. Antes de mais nada, eu queria falar com vocês em dois pontos. Primeiro, um convite. Que cada um de vocês, ao saírem daqui dos próximos três dias, levem o conhecimento para mais três a quatro pessoas. Esse é o convite. Outra provocação que eu fiz no meu último artigo no LinkedIn. Nos últimos quatro anos, o que mais abre no Brasil são salões de beleza e agora, no segundo ano, é distribuidor de bebida. Nós sabemos que a cada dez empresas, oito, a cada dez empregos, oito são de microempresa. Será que eles abrem salões de beleza e distribuidor com falta de criatividade ou baixo risco? Pensem sobre isso. É isso que o Ministério da Economia, as juntas comerciais, estão mostrando a realidade. Vocês estão aqui para inovar. Eu não tenho nada contra esses setores. Mas é isso que a gente quer ser conhecido no Brasil? Pensem sobre isso, nessa provocação. Agora, vamos ao que interessa.